Quer encantar o mundo? Abuse das cores, do glitter, do poá. Tudo de mini é ser tudo de bom. E deixar o encanto no ar. É ser feminina, icônica, original. Faça chuva ou faça sol. Tudo de mini é ser inconfundível. E espalhar seu brilho no mundo. É muita atitude e puro charme. Vai ser tudo de mini. Vem!